...de violência envolvendo torcidas. A gente tem umas cenas aí, porque depois da derrota para a portuguesa, houve aí um certo tumulto nas arquibancadas, na torcida, com os torcedores protestando, né? Vamos ver as imagens aqui que a gente tem? Os protestos começaram ainda durante o jogo com cartazes, e até torcedor queimando a camisa do time. Mas o que parecia apenas insatisfação com a equipe, aos poucos foi se transformando em violência. No segundo tempo do jogo, uma garrafa foi atirada contra o assistente de arbitragem. Depois, o árbitro teve que pedir policiamento para garantir a cobrança de um escanteio. Quando a partida terminou, os protestos se intensificaram na arquibancada. Este policial usou spray de pimenta e, em seguida, agrediu o torcedor. À noite, um grupo de torcedores atacou a sede do time na Serrinha. Esta imagem mostra um deles atirando uma pedra. Em seguida, vários outros jogam objetos contra uma das entradas do clube. Com medo, o motorista deste veículo para e dá marcha ré. Os vidros da portaria ficaram quebrados. Quem precisava deixar o local só conseguiu depois da chegada da polícia. É mais uma bobagem do futebol, né? Esse negócio de torcida atacar o patrimônio, danificar o patrimônio do clube. O vandalismo não se justifica, né? Em função de um mau desempenho em campo, o torcedor tem que ser identificado e punido, preso, um torcedor que faz esse tipo de coisa. Com certeza. E olha, e a confusão que começou no estádio e terminou em morte. Um jovem de 28 anos morreu depois de uma briga entre torcidas. O crime aconteceu nesta rua, no residencial Goiânia Viva, região oeste da capital. Lucas Arantes de Moraes, de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça por volta das 8 horas da noite de sábado. De acordo com a polícia, o rapaz fazia parte de um grupo de torcedores do Vila Nova, que entrou em confronto com torcedores do Goiás depois do jogo em que o time esmeraldino perdeu para a portuguesa. E nossa equipe tentou conversar com os moradores da região. Eles sabiam do crime, mas não quiseram dar informações e a polícia ainda não identificou o autor do disparo. Quer dizer, César, mais uma vítima, uma vítima fatal aí, dessa coisa que é inadmissível, né? Que é a violência por uma coisa banal, que é um jogo, algo que deve ser algo de prazer. Isso pra mim não é torcida. Torcida pra mim é quem vai no estádio e torce. Torcida, que se diz torcida pra se reunir e brigar e matar fora do estádio, isso não é torcida. Isso é gangue, é briga de gangue. É, e a polícia tem que agir, né? Tem que agir com rigor, né? Nesses casos, César. Infelizmente, a gente vai encerrar nosso bate-papo de hoje com esse assunto triste. Vamos esperar, então, por essa reação dos times, que a torcida quer ver e que a torcida se comporte como deve, né? Dos jogos. É, mas daqui a pouco tem mais, né? Tem os outros gols do Campeonato Brasileiro, a vitória do Flamengo, a goleada do Corinthians em cima do São Paulo.